Quando eu aprendi Bigadinha, eu usava muito métodos para criar Bigadinha, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a Bigadinha, tirando, falando desses métodos, a Bigadinha tem que quebrar o padrão, ela tem que ser algo diferente. A sua ideia, a sua grande ideia, não pode ser um conceito geral.